Ano Bíblico 9 de Abril Segundo Livro de Samuel, capítulo 22 Davi cantou ao Senhor este cântico, quando ele o livrou das mãos de todos os seus inimigos e das mãos de Saúl, dizendo O Senhor é a minha rocha, a minha fortaleza e o meu libertador. O Senhor é a minha rocha, em que me refugio, o meu escudo e o meu poderoso Salvador. Ele é a minha torre alta, o meu abrigo seguro. Tu, Senhor, és o meu Salvador e me salvas dos violentos. Clamo ao Senhor, que é digno de louvor e sou salvo dos seus inimigos. As ondas da morte me cercaram, as torrentes da destruição me aterrorizaram, as cordas da sepultura me envolveram, as armadilhas da morte me confrontaram. Na minha angústia clamei ao Senhor, clamei ao meu Deus. Do seu templo ele ouviu a minha voz, o meu grito de socorro chegou aos seus ouvidos. A terra abalou-se e tremeu, os alicerces dos céus estremeceram, tremeram porque ele estava irado. Das suas narinas saiu fumaça, da sua boca saiu fogo consumidor, dele saíram brasas vivas e flamejantes. Ele abriu os céus e desceu, nuvens escuras estavam debaixo dos seus pés. Montou sobre um querubim e voou, elevou-se sobre as asas do vento, pôs as trevas ao seu redor. Das densas nuvens de chuva fez o seu abrigo. Do brilho da sua presença flamejavam carvões em brasa. Dos céus o Senhor trovejou, ressoou a voz do Altíssimo. Ele atirou flechas e dispersou os inimigos, arremessou raios e os fez bater em retirada. Os vales apareceram e os fundamentos da terra foram expostos, diante da repreensão do Senhor, com o forte sopro de suas narinas. Das alturas estendeu a mão e me segurou, tirou-me de águas profundas, livrou-me do meu inimigo poderoso, dos meus adversários, que eram fortes demais para mim. Eles me atacaram no dia da minha calamidade, mas o Senhor foi o meu amparo. Deu-me ampla liberdade, livrou-me, pois me quer bem. O Senhor me tratou conforme a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos me recompensou, pois guardei os caminhos do Senhor, não cometi a perversidade de afastar-me do meu Deus. Todos os seus mandamentos estão diante de mim, não me afastei dos seus decretos. Tenho sido irrepreensível para com ele e guardei-me de pecar. O Senhor recompensou-me segundo a minha retidão, conforme a pureza das minhas mãos perante ele. Ao fiel te revelas fiel, ao irrepreensível te revelas irrepreensível. Ao puro te revelas puro, mas ao perverso te revelas astuto. Salvas os humildes, mas os teus olhos estão sobre os orgulhosos para os humilhar. Tu és a minha lâmpada, ó Senhor. O Senhor ilumina-me as trevas. Contigo posso avançar contra uma tropa. Com o meu Deus posso transpor muralhas. Este é o Deus cujo caminho é perfeito. A palavra do Senhor é comprovadamente genuína. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Pois quem é Deus além do Senhor? E quem é rocha senão o nosso Deus? É Deus quem me reveste de força e torna perfeito o meu caminho. Ele me faz correr veloz como a gazela e me firma os passos nos lugares altos. É Ele que treina as minhas mãos para a batalha. E assim os meus braços vergam o arco de bronze. Tu me dás o teu escudo de livramento. A tua ajuda me fez forte. Alargas sob mim o meu caminho, para que os meus tornozelos não se torçam. Persegui os meus inimigos e os derrotei. Não voltei enquanto não foram destruídos. Esmaguei-os completamente e não puderam levantar-se. Caíram debaixo dos meus pés. Tu me revestiste de força para a batalha. Fizeste cair aos meus pés os meus adversários. Fizeste que os meus inimigos fugissem de mim. Destruí os que me odiavam. Gritaram por socorro, mas não havia quem os salvasse. Gritaram ao Senhor, mas Ele não respondeu. Eu os reduzi a pó, como o pó da terra. Esmaguei-os e os amassei como a lama nas ruas. Tu me livras dos ataques do meu povo. Preservaste-me como líder de nações. Um povo que eu não conhecia me é sujeito. Estrangeiros me bajulam. Assim que me ouvem, me obedecem. Todos eles perdem a coragem. Saem tremendo das suas fortalezas. O Senhor vive. Bendita seja a minha rocha. Exaltado seja Deus, a rocha que me salva. Este é o Deus que em meu favor executa a vingança. Que sujeita nações ao meu poder. Que me livrou dos meus inimigos. Tu me exaltaste acima dos meus agressores. De homens violentos me libertaste. Por isso te louvarei entre as nações, ó Senhor. Cantarei louvores ao teu nome. Ele concede grandes vitórias ao seu rei. É bondoso com o seu ungido. Com Davi e seus descendentes para sempre. Segundo livro de Samuel, capítulo 23. Estas são as últimas palavras de Davi. Palavras de Davi, filho de Jessé. Palavras do homem que foi exaltado. Dongido pelo Deus de Jacó. Do cantor dos cânticos de Israel. O Espírito do Senhor falou por meu intermédio. Sua palavra esteve em minha língua. O Deus de Israel falou. A rocha de Israel me disse. Quem governa o povo com justiça. Quem o governa com o temor de Deus. É como a luz da manhã ao nascer do sol. Numa manhã sem nuvens. É como a claridade depois da chuva. Que faz crescer as plantas da terra. A minha dinastia está de bem com Deus. Ele fez uma aliança eterna comigo. Firmada e garantida em todos os aspectos. Certamente me fará prosperar em tudo e me concederá tudo quanto eu desejo. Mas os perversos serão lançados fora, como espinhos, que não se ajuntam com as mãos. Quem quer tocá-los, usa uma ferramenta ou cabo de madeira da lança. Os espinhos serão totalmente queimados onde estiverem. Estes são os nomes dos principais guerreiros de Davi. Jabezão, um taquimonita, chefe dos três guerreiros principais numa ocasião. Com uma lança, enfrentou oitocentos homens numa mesma batalha e os matou. Depois dele, Eleazar, filho do Aoita Dodô. Ele era um dos três principais guerreiros e esteve com Davi quando os filisteus se reuniram em Paz Damim para a batalha. Os israelitas recuaram, mas ele manteve a sua posição e feriu os filisteus até a sua mão ficar dormente e grudada na espada. O Senhor concedeu uma grande vitória a Israel naquele dia, e o exército voltou para onde Eleazar estava, mas somente para saquear os mortos. Depois dele, Samá, filho de Ajé, de Arar, os filisteus reuniram-se em Leí, onde havia uma plantação de lentilha. O exército de Israel fugiu dos filisteus, mas Samá tomou posição no meio da plantação, defendeu-a e derrotou os filisteus. O Senhor concedeu-lhe uma grande vitória. Durante a colheita, três chefes do batalhão dos 30 foram encontrar Davi na caverna de Adulão, enquanto um grupo de filisteus acampava no vale de Refaim. Estando Davi nessa fortaleza e o destacamento filisteu em Belém, Davi expressou este forte desejo. Quem me dera, me trouxessem água da cisterna da porta de Belém. Então, aqueles três atravessaram o acampamento filisteu, tiraram água da cisterna e a trouxeram a Davi. Mas ele se recusou a beber. Em vez disso, derramou-a como uma oferta ao Senhor e disse, O Senhor me livre de beber desta água. Seria como beber os sangue dos que arriscaram a vida para trazê-la. E Davi não bebeu daquela água. Foram esses os feitos dos três principais guerreiros. Abizai, irmão de Joabe e filho de Zeruia, era o chefe do batalhão dos 30. Certa ocasião, com sua lança matou 300 homens, tornando-se tão famoso quanto os três. Foi mais honrado que o batalhão dos 30 e tornou-se o chefe deles. Mas nunca igualou-se aos três principais guerreiros. Benaia, filho de Joiada, era um corajoso soldado de Cabizel, que realizou grandes feitos. Matou dois dos melhores guerreiros de Moabe e, num dia de neve, desceu num buraco e matou um leão. Também matou um egípcio de grande estatura. O egípcio tinha na mão uma lança e Benaia o enfrentou com um cajado. Arrancou a lança da mão do egípcio e, com ela, o matou. Esses foram os grandes feitos de Benaia, filho de Joiada, que também teve fama como os três principais guerreiros de Davi. Foi mais honrado do que qualquer dos 30, mas nunca igualou-se aos três. E Davi lhe deu o comando da sua guarda pessoal. Entre os 30 estavam Azael, irmão de Joabe, Elanã, filho de Dodô, de Belém, Samar e Elica, de Arode, Elês, de Pelete, Ira, filho de Ix, de Tecoa, Abiezer, de Anatote, Mebunai, de Uzate, Zalmão, de Aoi, Marai, de Netofate, Elede, filho de Baná, de Netofate, Itai, filho de Ribai, de Gibeá, de Benjamim, Benaia, de Piratom, Idai, dos Riachos, de Gaás, Abi Albon, de Arbate, Asmavete, de Baurim, Eliaba, de Salbon, os filhos de Jazém, Jônatas, filho de Samar, de Arar, Aião, filho de Sarar, de Arar, Elifelete, filho de Asbai, de Maaca, Elian, filho de Aitofel, de Gilo, Ezrai, de Carmelo, Parai, de Arabe, Igau, filho de Natan, de Zobá, ou filho de Agri, Zeleque, de Amon, Narai, de Berote, Escudeiro, de Joabe, filho de Zeruia, Ira, de Garebe, de Jatir, e Oitita, Urias, foram ao todo trinta e sete. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, Mais uma vez, irou-se o Senhor contra Israel, e incitou Davi contra o povo, levando-o a fazer um censo de Israel e de Judá. Então o rei disse a Joabe e aos outros comandantes do exército, Vão por todas as tribos de Israel, de Dan a Berseba, e contem o povo, para que eu saiba quantos são. Joabe, porém, respondeu ao rei, Que o Senhor, o teu Deus, multiplique o povo por cem, e que os olhos do rei, meu Senhor, o vejam. Mas por que o rei, meu Senhor, deseja fazer isso? Mas a palavra do rei prevaleceu sobre a de Joabe e sobre a dos comandantes do exército. Então eles saíram da presença do rei para contar o povo de Israel. E atravessando o Jordão, começaram em Aroer, ao sul da cidade, no vale. Depois foram para Gade, e de lá para Jazar. Gileade e Cades dos Ititas, chegaram a Dan Jaan, e às proximidades de Sidon. Dali seguiram na direção da fortaleza de Tiro, e de todas as cidades dos Eveus e dos Cananeus. Por último, foram até Berseba, no Negebe, de Judá. Percorreram todo o país, e voltaram a Jerusalém, ao fim de nove meses e vinte dias. Então Joabe apresentou ao rei, o relatório do recenseamento do povo. Havia em Israel, 800 mil homens, habilitados para o serviço militar. E em Judá, 500 mil. Depois de contar o povo, Davi sentiu remorso, e disse ao Senhor, pequei gravemente, com o que fiz. Agora, Senhor, eu imploro que perdoe o pecado de teu servo, porque cometi uma grande loucura. Levantando-se Davi pela manhã, o Senhor já tinha falado a Gade, o vidente dele. Vá dizer a Davi, assim diz o Senhor, Senhor, estou lhe dando três opções de punição. Escolha uma delas, e eu a executarei contra você. Então Gade foi a Davi e lhe perguntou, o que você prefere? Três anos de fome em sua terra? Três meses fugindo de seus adversários, que o perseguirão? Ou três dias de praga em sua terra? Pense bem e diga-me o que deverei responder àquele que me enviou. Davi respondeu, É grande minha angústia. Prefiro cair nas mãos do Senhor, pois grande é a sua misericórdia a cair nas mãos dos homens. Então o Senhor enviou uma praga sobre Israel, desde aquela manhã até a hora que tinha determinado. E morreram setenta mil homens do povo, de Dan a Berseba. Quando o anjo estendeu a mão para destruir Jerusalém, o Senhor arrependeu-se de trazer essa catástrofe e disse ao anjo destruidor, Pare, já basta. Naquele momento, o anjo do Senhor estava perto da eira de Araúna, o Jebuseu. Ao ver o anjo que estava matando o povo, disse Davi ao Senhor, Fui eu que pequei e cometi iniquidade. Estes não passam de ovelhas. O que eles fizeram? Que o teu castigo caia sobre mim e sobre a minha família. Naquele mesmo dia, Gade foi dizer a Davi, Vá e edifique um altar ao Senhor, na eira de Araúna, o Jebuseu. Davi foi para lá, em obediência à ordem que Gade tinha dado em nome do Senhor. Quando Araúna viu o rei e seus soldados, vindo ao encontro dele, saiu e prostrou-se perante o rei com o rosto em terra, e disse, Por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, O meu senhor e rei pode ficar com o que desejar e oferecê-lo em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou, que o Senhor, o teu Deus, aceite a tua oferta. Mas o rei respondeu a Araúna, Não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor, o meu Deus, holocaustos que não me custem nada. E comprou a eira e os bois por cinquenta peças de prata. Davi edificou ali um altar ao Senhor, e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então, o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra, e terminou a praga que destruía Israel. Querido ouvinte, encerramos mais um livro das Sagradas Escrituras em nossa leitura. Que Deus lhe abençoe. Se você ainda não é inscrito no canal O Bom da Bíblia no YouTube, se inscreva e ative o sininho das notificações. Canal O Bom da Bíblia, compartilhando a Palavra de Deus.